Haha, olha só que vista linda, tô apontando o meu bumbum para fazer um pum Haha, olha só, eu adoro esse lugar, é muito azul Hahaha, olha quem tá ali na frente Parece que é o Ryder da Patrulha Canina Meu Deus, eu não tô acreditando que é ele Eu vou ter que derrubar ele e dar um chute assim ó Bem, pra ele cair dentro do mar E aí minha tia, beleza? Aqui... Ryder, toma essa! Hahaha, uuhuuu Galera, isso aqui foi a maior doideira E parece que no vídeo de hoje é praticamente isso que o Homem-Aranha vai fazer com o Ryder Mas será que a Patrulha Canina vai deixar? Comenta aqui embaixo e deixa o seu joinha Galera, parece que a Skye tá no topo de um lugar muito alto E ela tá meio estranha Hahaha, olha ali, parece que a Skye tá na beirinha da cabeça do Cucurucu do Cristo Redentor Haha, e a única chance que eu tenho é derrubar ela pra fazer uma trollagem Ela tem asa, será que ela voa? Deixem suas apostas Ahn... Toma essa, Skye! Oxi! A Skye caiu... Ai, 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 me quebrei, me quebrei, ai Ai, tá doendo Ai, Ryder! Isso foi tudo uma armação sua, Ryder, a Skye me trollou Sim, você foi trollado pela minha cachorrinha, porque eu sei que você queria acabar com a nossa raça Eu vou te pegar, Ryder! Não, você nunca me pega Ahn... Nossa! Ahn... Super pulo do Rubble Nossa, Ryder simplesmente pulou muito alto Eu não consigo fazer isso Ryder, eu vou te pegar na bolacha, seu manezão Não, você vai pra esquerda, não! Ai, droga! Não, 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 não Você não me pega! Ryder, eu vou te pegar e eu vou trollar você, seu chatão Ai, meu Deus Seu Boboca, volta aqui, seu Bobocão Olha aqui, os meus sapatos são sapatos de patrulha canina Toma! Você não me pega Toma! Ai, você não me pega Eu vou te pegar! Eu tô todo quebrado, porque eu acabei de cair do Cristo, mas... Ai, já tô melhor, otário! Nossa, ele tá pegando uma BMW, eu vou ter que te perseguir, Ryder! Você não me pega, cara! Nossa! O Ryder é muito maluco Quem será que vai ganhar essa perseguição? O Homem-Aranha ou o Ryder? Qual que é mais rápido? Uou! Nossa! Uhul! Volta aqui, Ryder! Nossa! Não! Uhul! Yeah! Nossa, meu carro capotou, cara! Eu perdi o meu carro! E agora? Eu vou ter que seguir o Ryder e ir até o topo do prédio que ele mora pra derrubar ele lá de cima! Ha, 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 ha! Ah! Olha ali! Parece que o carro do Ryder tá estacionado aqui! E ele tá logo ali na beira do prédio! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! O Aranha, onde que ele está? Será que está ali? Será que está aqui? Eu sou o melhor de todos! Ele nunca vai me encontrar! Ah, você que acha, Ryder! Ha, ha! Olha só o que eu vou fazer! Antes de eu derrubar ele, eu vou quebrar o carro dele inteiro aqui! Peraí! Nossa, olha o vidro! Já foi, galera! O vidro já foi quebrado! E o Ryder, ele... Aqui no GTA V, ele não é tão legal quanto no desenho! Ele é bem chato! E ele fica me chamando de pobre e de desumilde! Toma! Nossa, olha o vidro! Ha, ha! Ele vai ficar com muita raiva depois que ver o carro dele nessas situações! Agora falta isso aqui! Pei! Ha, ha! Toma! Nossa! Ha, ha! Que doideira! Agora só pra finalizar, os tiros de aranha! Legal! Agora que o Ryder tá ali na ponta, é só eu descer pra derrubar ele de uma vez por todas! Só que eu tenho que tomar muito cuidado pra eu não cair! Então deixa eu vir aqui! Ok! Aqui! Aonde será que eu vou? Toma! Nossa, Ryder! Ah! Não! O aranha me derrubou! Pena que eu não tenho paraquedas! Eu vou cair no carro amarelo! Ah! Ha, ha! Agora que eu derrotei o Ryder, eu tô feito na minha vida! O carro dele tá quebrado e deixa só eu deixar mais um presente! Pra esse carro aqui! E eu vou pular também com o meu paraquedas! Uou! Uhul! Aonde será que o Ryder foi parar, hein? Uou! Aqui! Nossa! O meu paraquedas é o melhor do mundo, porque eu era paraquedista do exército! Olha, o Ryder tá aqui! Aí, Ryder! Ai! Ai! Aranha! Você está aqui! Seu... Volta aqui! Volta aqui! Toma! Para com isso! Olha só! Calma, calma! Passo, passo! Olha só! Você não se cansa de ser trollado por mim, não, seu fracote? Ha! Olha só! Eu sou trollado por você, mas você foi trollado pela minha cachorrinha! Agora a gente vai ter que apostar uma corrida de quadriciclo! Tá bom, mas pra que que eu iria fazer isso? Uma corrida de quadriciclo? Eu nem sei dirigir quadriciclo! Você é especialista nisso porque você tem aquele seu quadriciclo feio lá! Eu não tenho poder de teias e subir num prédio! Então, como que vai ficar isso? Não sei! Não tem nada a ver isso daí com quadriciclo! Então tá bom! Perdedor! 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 Não, não! Eu não sou um perdedor! Eu não arreguei! Eu vou vencer de você! Eu vou vencer! Ai! Ah! Toma, arregão! Pera aí! Vamos! Eu aceito o desafio! Vamos lá, então! Mas se eu vencer, o que eu ganhei em troca? Vai ser o melhor corredor de quadriciclo da cidade! E eu vou te dar o meu quadriciclo! E se você vencer? Você nunca mais enche o meu saco! Então tá bom! Vamos lá! Três! Dois! Um! Uou! Perdedor! 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 Uhul! Nossa! Esse quadriciclo é muito divertido, Ryder! Uhul! Olha só! Isso é muito bom! Em vez de serem inimigos, nós podemos ser amigos, cara! Ah, é? Eu nunca me diverti tanto! Ai! Você quer me explodir! Seu saraflário! Não me pega! Ainda bem! Cheguei mais longe que o aranha! Ele nunca vai me encontrar aqui! Amizade atualmente é tudo assim, seu trouxa! Ah! Ryder! Eu venci a corrida porque eu te explodi, cara! Então eu acho que eu sou o melhor vencedor do mundo! Mas cara... Hã? Tchau pra você! Amigos não são amigos! Ha-ha! Oh-oh! Parece que eu me dei mal! Galera! Se você gostou desse vídeo aqui, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui na tela agora! Onde o Homem-Aranha e o seu filho ficam muito ricos aqui no GTA V! Um beijo, um queijo e até a próxima! Tchau, gente! Tchau, gente!